A Tarde Desmaiar Enchendo de tristeza a solidão do mar Roupando a natureza a luz crepuscular E a sós no meu jardim cismava divisar Na noite sem luar A vela que se engarando no oceano imenso Levava para além o meu querido bem Foi que então veio a saudade e eu chorei Depois com lágrimas nos olhos eu jurei Jamais prender-me por amor No cárcer cruel da dor Vi no horizonte azul A Tarde Desmaiar E a noite aproximar Enchendo de tristeza a solidão do mar Roupando a natureza a luz crepuscular E a sós no meu jardim cismava divisar Na noite sem luar A vela que se engarando no oceano imenso Levava para além o meu querido bem Foi que então veio a saudade e eu chorei Depois com lágrimas nos olhos eu jurei Jamais prender-me por amor No cárcer cruel da dor Vi no horizonte azul A Tarde Desmaiar E a noite aproximar Enchendo de tristeza a solidão do mar Roupando a natureza a luz crepuscular E a sós no meu jardim cismava divisar Na noite sem luar A vela que se engrandou No oceano imenso Levava para além o meu querido bem E a sós no meu jardim cismava E a sós no meu jardim cismava